Fala bom dia, aqui ó, olha aqui, eu ia saber, a Maria tá ali ó, tá dormindo, e o Murilo tá aqui, fala oi, fala oi, fala assim, bom dia, Murilo, tá arrumando trator, hum, você tá arrumando trator, hum, olha aqui pra madrinha, olha o seu caminhão aqui ó, você comprou ontem, lá no Maringá, hum, quer comprar o Maringá ontem? Caminhãozão! Aê! Caminhãozão! Hã? Caminhãozão! Caminhãozão? Que lindo, caminhãozão no Murilo! Aqui é o caminhãozão mais rápido! Ah, é? Não cabe! Não cabe debaixo da cama, não cabe? Caminhãozão, a capa é que barra! É, então tá bom, então manda um beijo! Hã? Manda um beijo! Que isso? Porque eu vou arrumar! Ah, você vai arrumar? Que isso? Que isso? Eu vou arrumar, que isso? É antena, sei lá o que é isso. Mas é isso, gente. Deixa eu levantar aqui, dar uma ajeitada. Olha a gente que tá se mexendo. Tá ali, ó. Bom dia, meu amor! E é isso! Bom dia, Brasil! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui, meu Deus, com essa cara mais deslavada, pois é! Gente, tava com saudade de gravar vlog, sabia? Tava mesmo! E eu resolvi gravar então pra vocês no meu dia. Não vai ter nada demais, Brasil! Nada, nada, nada! Porque estamos em quarentena, né? Embora eu não tenha ficado dentro de casa o tempo todo, porque aqui a minha cidade tá tudo aberto. Mas a gente tá aí evitado sair, né? Assim, com frequência. Então não são todos os dias que a gente sai, né? É... Então hoje eu vou ficar em casa. Tá um tempinho de chuva. Murilo tá ali fora. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Ontem eu tive que sair... Que? O que é isso? Gente, ele fala assim... O que é isso? Aí ele fala assim... Que boi é esse? É... Eu tô ali fora. Já mostro pra vocês. É o caminhão? Ai, gente, é o caminhão. É... Então... Já esqueci que eu estava falando, Brasil. Pois é. Mas enfim, né? Hoje é dia... 14 de maio. Ontem foi feriado aqui na minha cidade. E ontem eu dei um pulinho em Maringá. A minha irmã precisava ir lá pagar uma loja. Que... Não tem como pagar por aqui, porque a loja só tem lá. Então... Ontem eu fui lá e aproveitei. Que foi mais de dois meses que eu não ia em Maringá. E aproveitei e dei um pulinho na loja de um real. Comprei algumas coisinhas. Eu não vou fazer vídeo, gente, de comprinhas na loja de um real. Porque... Eu já quero começar o vídeo dos preparativos do Murilo. Eu postei um vídeo hoje. É... No canal. E tem mais gente que já quer que eu comece a gravar o vídeo dos preparativos do Murilo. Então eu não vou ficar um vídeo muito, tipo assim... É... Como que eu vou dizer? Muito... Repetitivo. Então eu vou mostrar... É... O que eu comprei no vídeo dos preparativos do Murilo. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui também o que eu comprei. Porque eu não comprei só coisas do vídeo do... Dos preparativos do Murilo. Eu comprei coisinhas também pra Festina Maria e algumas coisinhas... Aleatórias. Então eu vou mostrar aqui, tá? Pra vocês o que eu comprei. Então é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês gostem. Já vai deixando aquele joinha bacana. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Se você é inscrito, ative o sininho das notificações. Pra não perder nada do que acontece por aqui. E é isso aí. Com esse cabelo mais louco possível. Até mais tarde. O que você tá fazendo? Hein? O que você tá fazendo? O carro. Ó o carro. Gente... Aí, ó. Agora deu dez e pouquinho. E é todo dia assim. Quando dá dez e pouquinho, ele vai lá, pega o que ele quer beber. E o que ele quer comer. E ele ama essa pimentinha que é pimentada, na verdade, do saci do Goiás. E... Senta e come. Aí ele fica admirando a passagem, né? Hoje tá um tempinho de chuva, ó. Tá um tempinho bem fechado. Ontem choveu bastante. Tava precisando muito. Aqui no Paraná tá... A estiagem tá muito grande. Então, ontem, graças a Deus choveu. Hoje o tempo tá meio assim, sabe? Chove, não chove, mas tá fechado. Eu acho que poderia chover mais. Mas é isso. Agora ele tá aqui, ó. Aí passa um ônibus ou um carro. Meu Deus, o Brasil. Ele enlouquece. Um ônibus e um caminhão. Ele fica louco. Né, Murilo? Tá tudo certo aí? Hum? Tá tudo certo? Tá tudo certo? Não. Faz joia. Faz beleza. Faz. Olha aqui pra madrinha. Quer nem saber, gente. Olha aqui pra madrinha. Quer nem saber. É isso. Espera a minha mãe chegar. Acabou que ela chegue. A minha irmã também. Aí eu vou pra casa dela e quero que você faça um bolo de chocolate hoje. E é isso. Ignora essas caixas aqui, tá? Isso aqui eu vou fazer de lembrancinha pro meu primo. Que vai casar em dezembro. E vai ser a caixa dos padrinhos. Então tem tudo isso pra fazer. Bom, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei. Ó, eu comprei mais um pacotinho. Eu achei as notinhas desses mais bonitas e menorzinha. Aí eu comprei, gente, esses baúzinhos aqui, ó. Pra fazer uma caixa cenário da Barbie. Tipo baú do tesouro, sabe? E é um cofre. Como a pessoa vai depois, eu não faço ideia. Mas eu pensei em pintar, sei lá, de Tiffany. Colocar umas pérolas, sei lá, também. Olha só o que eu achei. Um cofre grandão. Pra usar no do Murilo. E um pink. Pra usar no da Maria. Ah, gente. Às vezes eu compro coisa repetida, mas... Ó, chiclete. Porque se eu for lá num real e comprar chiclete, não sou eu, né? Porque o suporte da minha mãe vive com chiclete. Aí eu comprei essas forminhas aqui, ó. Que aqui na minha cidade, gente, juro por Deus. Aqui custa quase três reais. E lá é um real. E eu achei bem a cor do pink que eu queria. Tem que eu já comprei pra guardar pra Maria. É loucura? Pode ser. Mas a gente é assim, né? Aí eu comprei quatro caixinhas de divisória dessa. Ó. Também não sei o que eu vou fazer. Vou deixar aqui. Aí aqui eu peguei tubete pink, tubete preto. Gente, é só louco do tubete, né? Mas nunca uso. Aí eu comprei desses aqui. Que é as cores dos dois crianças. Um pacote dessa caixinha aqui, ó. Cada pacote de tubete... Tudo assim, que é pacote assim, é cinco reais. Desse aqui pra usar na festa do Murilo. Uma cúpula preta, que eu também nunca uso. E uma cúpula azul. Que também é cortando tinta, a razetinha lá. Aí eu comprei quatro baleiros desse. Que eu amo esses baleiros. São muitos baleiros. Comprei os carrinhos, ó. Que eu quero fazer uma caixa cenário. Esses carrinhos. Que eu vi uma inspiração. E tem carrinho. Aí tem peãozinho. Aí eu comprei essas nuvenzinhas. Pra mim fazer uma bandeja. Esses balãozinhos. Que eu tava na festa do baloeiro. E comprei cinco caixas de MDF, ó. Dessa aqui, foi um real. E essa aqui. Que eu achei um tamanho muito legal. E foi um real também. Foi isso. Fala oi, mãe. Fala oi, mãe. Como é que é? Tá com manteiga assim. No queixinho. É o veneno. Hein, querida? Nosso almoço já é um pãozinho. Vou comer só essa freta aqui. Eu tô de dieta. Gente, esse aqui é o melhor pão do mundo. Né, mãe? O João Rafael tem três dias que tá sentada ali. E não sai daqui lugar. Muito bom. Maria tá aqui comando pão. O Murilo tá ali tocando terror. Vocês podem ver que a cozinha tá uma bagunça. Você quer pão? O que que você quer? Murilo? O que que você quer? Que pão. Que pão. Manda um beijo. Manda beijo. Duvido que manda. Ei. Fala assim, meu aniversário vai ser do poderoso chefinho. Poderoso chefinho. Fala. Então fala assim, madrinha. Aqui, amor. Maria dá casquinha pra mãe. É isso, gente. Gente, as crianças já comeram. O Murilo já comeu sopinha. Não tá quente não, minha amor. Maria Rita aqui não comeu sopinha, né, Maria? Uhum. Tá comendo pão. E meu almoço, realmente, nosso, vai ser pão, né, mãe? Pão. Dieta. Eu vou tomar com leitinho. Bem gostoso. E é isso. Mais tarde, gente, eu volto. Manda. Olha aqui, você terminou. E, mamãe lá? Como é que você falou, queridinho? Deixa eu falar. Olha que delícia. Olha aqui. Mostra aqui, cara. Olha e olha. Rapaz. Olha aqui, gente. Não diga pra minha mãe, não. Ela é controlada. Olha aqui, ó. Ali, olha. Ela tá achando... Então, aí é tudo. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Olha aqui, olha aqui. Mostra, dona Regina. Mostra, dona Regina. Amendoim, amendoim, ó. Crocante. Vou passar receita pra vocês, queridinha. Que bonerinha. Que bonerinha. Que bonerinha, ela. Que bonerinha. Nossa, a mãe tá querendo que possa, né? Que orgulho. Olha que mostra, dona Regina. Nossa, a mãe vai ditando pra mostrar as receitas, né? Que orgulho dela, gente. Olha, querida. Olha a receita pra ela. Olha eu. Olha, querida. Quem quer receita, coloca assim embaixo. Eu quero receita. Eu vou postar receita pra você. Donita. Esquece de se inscrever no canal, Paula. Quem quer? Quem quer receita, deixa o like. Qualquer tipo. Qualquer prato. Pessoa chique. Tem todas as receitas. Pode deixar o like, mãe. Deixa o like. E escreve assim, eu quero receita. Só. Eu vou postar receita. Pede a receita que vocês querem que eu mando. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha o molho. Que coisa mais linda. Ali, olha. Vai pegar aqui. Olha. Olha que delícia. Vai pegando. Passando assim, ó. Tá vendo? Que delícia. Passa bastante. Tem dó. Sem miseria. Que linda nada. Sem miseria, ó. Bate o alho. Depois põe um óleo. E um pouquinho de sal. Aí você passa assim, ó. Bastante. Passa bastante. Ó. No meio. Aqui no meio. Ó. Né? Aí você ergue o espeto. E você passa aqui pra baixo, ó. Ó. Né? Tá vendo? Tá vendo? Passa aqui no meio, ó. Que a hora que a gordura escorrer aqui, vai ficar cheio e gostou de alho que é maravilhoso. Ó. Ó. Bastante, hein? Sem dó. Isso é muito feio, essa veia. Viu? Tô lá no braço, eu não forçava, parece que não eu. Agora, esse aqui eu vou levar pra assadeira. Que linda, mamãe querida. Ó. Vamos levar lá na assadeira. Pra você vir. Vem cá, me segue, por favor. Ó. Me segue, me segue. Ah, meu pai do céu, ela vai acabar. Me segue aqui. Vou abrir aqui, tá vendo? Viu? Ó. Viu daqui? Ó. Ô João, eu vou filmar eu. Que que é isso, meu pai? Por favor. Ó. Ah, você tem que ir... Eu acho que a gente não consegue colocar o pê, tá vendo? Pronto, ó. Tá vendo? Tá vendo? E a hora que estiver prontinha, afinal. Nossa, filma ela. A hora que estiver pronta, aí eu mostro. Você sabe fazer bumerangue? Nossa. Viu? Tá vendo? Tá vendo? Não sei. Não sei. Não sei. Um celular de segunda... De... De... Como é que fala? Alta resolução. Última geração. Não sabe fazer um bumerangue, meu pai? Vou fazer um bumerangue. Daí. Daí que eu vou fazer um bumerangue pro meu Instagram. Não me filme que meu cabelo tá uó. Gente, eu continuo com o cabelo sujo. Nós tá aqui na guarda. Nós tá aqui na guarda pra ver se vai prestar esse trem aí, meu. Eu continuo com o cabelo sujo. Sério mesmo? Ô, Vila, você tem que aparecer. Você é a pessoa mais bonita desse canal? Ah, talvez não. Ah, que gracinha. O que você tá querendo? Nada. Bom, Brasil, vou encerrar o vlog por aqui, tá? Desculpem as loucuras da minha mãe aí. Minha mãe tava sentindo a Ana Maria Braga hoje. É... Família toda é louca. Vocês viram, né? Tudo doido, gente. Tudo doido, tudo doido. Então, desculpem a bagunça que a minha mãe fez. Mas... Ela disse que vai começar a gravar receitas agora. Vamos ver, né? Até quando isso vai. Ela faz... Todo dia mesmo ela faz alguma coisa, gente. Todos os dias ela inventa alguma coisa. E aí eu vou ver se eu começo a gravar pra vocês aqui as coisinhas que ela faz. Vou deixar a parte. Ela é uma cozinheira de mão cheia. Bom, mas então desculpa a loucura dela aí nesse vídeo. É... Eu já vou deitar também. Com essa cara toda destruída, né? Gente, eu não sei o que é pior. Se é quando eu acordo ou se é quando eu vou deitar. Porque olha isso, gente. Meu Deus do céu. Misericórdia. Mas tá tudo certo. Maria Rita já tá aqui dormindo, ó. Ai, deixa eu deixar ela dormir todos os dias aqui em casa, gente. Todos os dias. E ela não tá dormindo na cama dela. O que é ruim, né? Porque aí tem que ficar arrastando o colchão todo dia. Então... De manhã leva o colchão. Depois traz o colchão. Leva o colchão. Traz o colchão. Então é ruim. Mas... Vamos ver... Até quando vai isso, né? Mas é isso, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Meio bagunçado, né? É... Se você gostou... Deixa aquele joinha bacana. Que me ajuda muito aqui na divulgação do canal. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever também. Se você é inscrito, ative o sininho. Das notificações. Pra não perder nada do que acontece por aqui. E é isso, minha gente. O que mais? Acho que por hoje é só, né, gente? Teve muita bagunça por aqui. Então é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.